O jornalista foi furtado em Pouso Alegre. Põe no ar. Era por volta das 10 da noite quando o jornalista de 59 anos passou mal por conta de uma hipoglicemia e mesmo assim conseguiu parar a moto na rua da casa onde mora, no bairro Jardim América, em Pouso Alegre. Só que como ele entrou correndo, deixou o portão aberto. O guarda patrimonial do bairro achou estranho aquela situação. Já à noite, portão de uma casa aberta e daí fez contato com a vítima. Conversou com o jornalista que após retomar a consciência, deu falta de vários materiais que estavam ali na casa. Ela havia sido vítima de furto. Agora a Polícia Militar segue no rastreamento para identificar o suspeito ou os suspeitos desse crime. Muito bem, Gouto Moreira trazendo as informações. Olha, passou mal e os caras vão lá na casa para furtar. Não estão nem aí, não respeita mais ninguém. Virou um mundão sem lei, um Brasilzão. Tem as leis, só que são fracas. A realidade é essa. As leis existem, só que são fracas. Favorece só quem faz coisa errada. Mas também, um país que tudo mudou e o país que as leis...